A primeira área de acampamento na região aqui a obter o selo de orgânico. Estamos hoje aqui num espaço, Centro Antônio Tavares. É um espaço que em 2018, 36 famílias se desafiaram a começar o plantio do sistema orgânico e nos moldes da agroecologia. É as famílias que plantam nos seus módulos, no sistema semi-cooperado, um alimento saudável para as suas mesas e também um complemento de renda para a comunidade. No período de pandemia, no Abril Vermelho, nós rebatizamos ele como Centro Antônio Tavares, de produção de alimentos saudáveis. E graças à luta da companheirada e resistência, nós tivemos a certificação dessa área aqui como área orgânica, livre de agrotóxicos. Para a comunidade, isso se tornou essencialmente um marco histórico. E através disso, a gente vai lutar para estar entrando também no mercado institucional para a venda direta de alimentos para a companheirada.